Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou falando aqui diretamente do Jucás. Mais especificamente na casa do meu falecido avô Antônio de Pinho. E ali estão as mangueiras pessoal. Essas mangueiras aqui já tem uma era, viu? Caramba, são muito idosas. E eu estou percebendo agora que tem cajueiros ali e bananeiras. E coqueiros. Imagine, quando estiver tudo sombreando aqui. E ali está a casa que já foi do meu avô Antônio de Pinho. Nós temos ali a Expedita, a Elayne, a nora dela. A filhinha da Elayne e a minha velhinha Edileusa. Mas olha a casa. Fizeram uma reforma nela, né? E vamos colocar uma varanda aqui, ó. Um alpendre. As pilastras já estão ali. Com certeza vai ficar maravilhoso aqui para a gente passar uma tarde. Batendo papo e comendo pipocas. Agora aqui a gente contempla um pouco do meio ambiente. Olha só que bonito. Mais cedo. Isso aqui é cheio de passarinhos cantando, pessoal. Uma sinfonia assim de encher nossas almas. Coisa linda, viu? Novamente à frente da casa. Aquela casinha ali, a Elayne falou que era da família dela. Família dos Pereiras. Agora aqui eu estou filmando a entrada, né? Do terreno. A entrada do quintal, de mais perto. E aqui nós temos as mangueiras. Enormes. Felizmente, essas aqui escaparam, né? Da época seca. Mas algumas morreram. Agora o que temos muito aqui é cajueiro. Olha que beleza, gente. Olha que coisa linda. Imagina isso aqui na época da safra. Se já estiver produzindo cajus. Ó, lá na frente nós temos vários coqueiros. A casa está lá atrás. Eu sempre chamo isso aqui a casa do vovô Antônio de Pinho. E saindo aqui um pouco, né? Do terreno do Muquinha. Nós temos a estrada sentido cidade. E a estrada que vai para o açude. Ali. Só que por aqui também você chega lá no Furtuoso. Vai para a Baixa Fria. Vai para o Cedro. Dos Cacimiros. E depois da Baixa Fria você vai para a Lagoa dos Santos. E para muitos outros, né? Belchó, Belmonte, Coronel. Só o ouro, pessoal. E agora, uma vista ampla do terreno aqui. O quintal da casa do meu avô. Está desse jeito aqui, pessoal. Lá atrás é uma mangueira também. Ou mais de uma, né? Aquela ali não é mangueira. Eu não saberia dizer para vocês que árvore é aquela. Olha ali. Novamente a casinha. Eu não sei se ela está abandonada ou o quê. Só sei que é bem antiga. Bem antiga. Eu não sei se ela está abandonada ou o que você vai para a Lagoa dos Santos. E agora aqui, pessoal, nós estamos no sítio. Nós estamos a caminho do riacho. Da sangria do açude do jucá. E olha que lugar bonito aqui. Capinzal. Um capinzal aqui. Muitas retiranas. E a temperatura, maravilhosa. Olha que legal aqui, gente. Você entra aqui debaixo, já sente o frescor da umidade. Coisa maravilhosa. Uma temperatura. Aqui nós nos deparamos com o roçado, olha. Era a casa de farinha, né? Antigamente. Era aqui? Era ali. Ali. Então era ali a casa de farinha antigamente. Então está tudo tomado pelo mato, né? No caso, os feijão, milho ali. Esse ano aqui tem tudo para dar bom. Pois é. Olha só, pessoal. Esse caminho aqui que nós pegamos. Sombreado de ponta a ponta. Fechado de um lado para o outro. Jurema preta. Mas aqui a temperatura está bem fresquinha debaixo dessas árvores aqui. Lembrando, pessoal, que nós estamos nas terras que pertenceram ao meu avô Antônio de Pinho. Que é uma terra gigantesca. Mas ainda tem muita terra aqui, viu? Olha esse caminho aqui. Que coisa bonita, rapaz. Árvores mesmo nativas. Bem grandes. Jurema preta, arueira. Angico. Marmeleiro, sabiá. Olha só que legal. Olha o túnel. Olha o túnel. Olha só, galera. Nós vamos chegar agora exatamente no riacho da sangria do açude. Eu já estou ouvindo o barulhinho e já estou vendo a água. Olha lá. Que coisa maravilhosa, rapaz. Chegamos, pessoal. Aqui está o riacho da sangria do açude do jucá. Olha só. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho da cachoeira. Cachoeirinha pequena mesmo, né? Uma pequena queda d'água que faz esse barulhinho. Olha aí. Família de Pinho matem aí a saudade. As terras do vovô Antônio de Pinho sendo cortadas pela sangria do açude do jucá. Olha que cena rara. Olha. Agora, pessoal, nós estamos, ó, atravessando aqui o riacho com os pés na água. Fresquinho. Coisa linda. Olha isso. Estão ouvindo o barulhinho d'água? Caramba, gente. Que prazer. Matando aqui a saudade. Você vê o sertão com tanta água nessa estação. Te dá muito prazer. Muita satisfação e alegria. E esse barulhinho d'água é encantador. Parece um sonho, né, pessoal? Eita! Então, pessoal, foi isso. Esse é o vídeo de hoje aqui no jucá. Vou finalizar por aqui com essa paisagem encantadora da sangria do açude do jucá. E aqui, ó, você já vê uma capoeira, né? O milho já foi quebrado. Ali, se não me engano, é fava pra colher. E ainda gravando um pouquinho do barulho da água escorrendo. Olha aí. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa aí um joinha, tá bom? Se não for inscrito no canal e gostar, se inscreve pra nós pra dar essa força. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.